Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. No dia 20 de abril, os tapenses poderão ter a oportunidade de participar do abaixo-assinado pela realização das obras da duplicação da BR-116 no trecho entre Guaíba e Pelotas. A ação, promovida pela Frente Parlamentar pela conclusão da duplicação da rodovia, estabeleceu uma agenda prévia para os meses de abril e maio desse ano. Além da versão física, é possível ter acesso ao abaixo-assinado através da internet. Os documentos serão levados ao governo federal pela bancada federal gaúcha. como ajustado na reunião realizada na Assembleia Legislativa do Estado, em 20 de março. Em alguns trechos da rodovia, a obra já foi retomada, como mostrado pelas fotos enviadas por um web-espectador da Lagoa TV, onde mostra máquinas operando no trecho entre TAPES e Barra do Ribeiro. Além dos quase 60 milhões já destinados para a obra, o Ministério dos Transportes afirmou que pretende remanejar cerca de 150 milhões de reais em recursos ainda este ano para o trecho Guaíba Pelotas.